A explosão dos paredões, no pagodão que é sucesso, tá ligado? A nossa pegada é essa aqui, ó, pra bater no paredão Vem! E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer meu nome, quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu deu popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no roga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Eu vou gatugar seu boga Vem gatugar meu boga Eu gatugar seu boga Ele gatucou meu boga Eu vou gatugar seu boga Vem gatugar meu boga Eu gatugar seu boga Ele gatucou meu boga Eu gatugar seu boga Ele gatucou meu boga Eu vou catucar seu boga, vem catucar meu boga Eu vou catucar seu boga, vem catucar meu boga Eu catuquei seu boga, ele catucou meu boga E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer meu nome e quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem o bobo da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar bagulho Eu nunca tomei, mas eu posso tomar bagulho Vou catucar seu boga, vem catucar meu boga Eu catucuei seu boga, ele catucou meu boga Eu vou catucar seu boga, vem catucou meu boga Eu catucuei seu boga, ele catucou meu boga Eu catucuei seu boga, ele catucou meu boga Eu vou catucar seu boga, vem catucou meu boga Eu vou catucar seu boga, vem catucou meu boga 7, 5, 9, 8, 8, 39, 39, 39, 39 O som que detona produções Quero ver todo mundo assim, ó 1, 2, 1, 2, 3, vem Eu vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Eu catuquei seu boga Ele catucou meu boga Eu vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Eu catuquei seu boga Ele catucou meu boga Eu catuquei seu boga Ele catucou meu boga Eu vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vem catucar meu boga Eu catuquei seu boga Ele catucou meu boga